Chegando na área, me apresentando Muito prazer, Gabriel Serafim Fazendo meus cortes, tentando viver Pra ainda Brasil, um desafio sem fim Quem tu pensa que é pra dizer pra alguém O que ele tem que eu deixo de ser O mundo girou, pra você que tomou Hoje eu grito celebro com muito orgulho Vem, uns anos atrás tu nunca ia ver Mulher preta ou drag ganhar na TV Mas o tempo mudou, se atualizou Hoje tem espaço pra quem sempre lutou Thelminha, Pablo, Gloria e Jojo O Brasil te engrandece Te dá todo o amor Heróis, tem muito, eu queria poder Elogiar cada um, ver todos vencer Da tia da faxina até o professor Cada enfermeiro e médico, o corona enfrentou Juntos a gente, faz acontecer Se a minoria agrupar, se a suposta correr Mudar pelo país, fortalece seu povo E o dar pra mim é quem diz Eu já tô acabando, só queria lembrar Porque de vez ou outra, é bom recordar Que cada um é lindo e especial Nunca deixei ninguém roubar o seu assinal Se tu é intolerante, só dá-me a copa Pra você usar alguma coisa pra falar Vai pra pera Eu já tô acabando, eu já tô acabando 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 Eu já tô acabando, eu já tô acabando, eu já tô acabando